Preste atenção porque agora eu tenho uma super dica do NO para você que precisa de um seguro para o seu veículo. Você que possui um carro, uma moto, um caminhão, sabe que nos dias atuais é importantíssimo um bom seguro para proteger um bem tão valioso. A Jetta Corretora de Seguros está no mercado há mais de 10 anos e agora com uma filial também aqui na cidade de Campinas. A Jetta trabalha com todas as seguradoras e por isso eles conseguem oferecer para você o melhor custo-benefício. Peça uma cotação sem compromisso. A Jetta Corretora tem uma equipe com toda a experiência necessária para analisar o seu perfil e sugerir a melhor opção para você de acordo com as suas necessidades. E você empresário que possui frota, faça uma cotação com a Jetta. Eles vão oferecer a melhor opção também para a sua empresa. Ligue em horário comercial no 19-3241-0686, 19-3241-0686 ou mande um e-mail para campinas.getaseguros.com.br. Fique tranquilo sabendo que seu patrimônio está protegido. Conte com o trabalho da Jetta Corretora de Seguros.